Aleluia. Queridos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, é muito bom estar aqui nessa casa, é uma alegria grandiosa estar aqui, ver o bom trabalho do Senhor. O Ministério de Madureira faz parte da minha vida, porque teve uma parte distinta da minha vida que eu estive aqui, fui um membro dessa casa, e no mesmo dia em que o Diego foi batizado, também fui batizado lá no antigo templo, na Amada Tereza, Amada Tereza, o nome da rua, do Menino Jesus, a minha mente pode falhar, mas o Senhor não falha, amém. É difícil, a velhice vai chegando, irmãos, alguns amigos vão nos acompanhando, mas estou muito feliz, vejo amigos maravilhosos que estão aqui, desde o pastor Napoleão, que é uma referência para nós, dentro do campo do ensino, dentro da referência pastoral, muitos amigos aqui dentro, Lala está aí, não sei onde ele está, mas sei que ele está aí, Deus abençoe, Lala, Lala, Láércio, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, nosso irmão, o pastor Val, também está aqui, Lucas, família. Lucas, depois do Júlio Lima, fica difícil, irmãos, mas Deus é bom. Quero ser breve, ler um versículo aqui, eu posso, espero, pela ajuda de Deus acrescentar, agradeço ao nosso amigo Giovanni, que nos recepcionou, junto da sua esposa, muito grato. O Salmo 23, no versículo 1º, você conhece, talvez fica fácil só você ouvir, diz assim, veja, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A escritura bíblica, do Salmo de número 23, dá para nós uma realidade integral para a nossa vida. Esse Salmo, traduzido talvez para o português, ele não consegue dimensionar o que o salmista quer expressar. Essa é uma música profunda para nós, porque você vê que quem está escrevendo, está pedindo auxílio. A palavra hebraica, que talvez traduziria no português, é o Senhor é meu pastor, e nada eu sinto falta. A questão do sentir falta, quando nós falamos que Deus é nosso pastor, não está na possibilidade dele prover para a gente, está na possibilidade do relacionamento que nós temos com Ele. O salmista começa dizendo para a gente, o Senhor é certo. Muitos senhores existem dentro do Oriente Antigo, mas só um é o Senhor que pode ser o pastor supridor. E se Ele for o pastor supridor de nossa vida, nada nós teremos falta. O primeiro conselho para todos que estão aqui dentro desta casa esta noite, se Deus for o pastor da sua vida, você não sentirá falta de nada. Pode ser o forte ventaval que vem contra você, todo cheio de chagas, no meio da pobreza como o Jó, você sabe que o Senhor estará com você. Pode ser a madre serrada como era a Diana, e a dificuldade por ver uma adversária zombar, ainda assim o Senhor estará com você. Pode ser a escassez de uma casa sem provisão, com alimentos o Senhor estará com você. A certeza daqueles que tem o Senhor como seu pastor, não se garante nas qualidades que o Senhor tem de suprir, mas na qualidade do relacionamento que tem com Ele. E quando nós temos relacionamento com Ele, não importa onde nós estivermos, Ele será a garantia para que o ambiente transforme a atmosfera, e nós com certeza vivamos por Ele, com Ele e para Ele todos os nossos dias. Nós temos a certeza, se o Senhor é o nosso pastor, nada nos atemorizará. Não seja o mundo com as suas catástrofes, não seja um vírus na China, não seja os problemas de qualquer entidade religiosa, porque sabemos, no curso da nossa história, o Senhor está conosco, e estamos no tempo do Senhor. É o melhor tempo para a nossa história. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.